Eles não sabem que a música é do Brasil não E aí cara, tranquilo? Espero que você esteja tranquilo porque eu estou de boa Hoje estamos aí pra reagir a Lutis O nome da música é Big Waves, direção by Pratik Takashi Vamos lá ver porque eu nunca ouvi o som desse Lutis Big Waves Hum, blusa da Gucci, é caro Grande onda, acho que é isso né, Big Waves Cresci a surfar numa Big Waves Histórias pra contar antes de cair na grave Tsunamis de bacar e nessa big day Eu tô a remar ao contrário dessa Big Waves Cresci a surfar numa Big Waves Histórias pra contar antes de cair na grave Tsunamis de bacar e nessa big day Eu tô a remar ao contrário dessa Big Waves Burro, vim na merda, não tô sozinho à toa Tô a fazer pelo meu, eu sei que tô só assim na tona Já tô com o teu dobro mesmo, só assim na porra Subi com três passos, estás a correr maratona Eu tropecei no fundo, ele tropeçou em mim Eu nunca tive o mundo, mas já ativo a ti Nunca estar em segundo, só quero o first beat Eu tô espremei meu sumo, só pra tu consumir Vim do futuro, onde eu vi que eu vou vingar E com o limite na altura, ultrapassou o sky Borboleta, eu tô a voar até cansar Travis Nuga porque eu tô com o efeito butterfly Butterfly! Cresci a surfar numa Big Waves Histórias pra contar antes de cair na grave Tsunamis de Bacari nessa Big Waves Eu tô a remar ao contrário dessa Big Waves Cresci a surfar numa Big Waves Histórias pra contar antes de cair na grave Tsunamis de Bacari nessa Big Waves Eu tô a remar ao contrário dessa Big Waves Leve na life, tô balling, com 16 eu tô saucing Com 16 eu tô sozinho, com 16 eu tô sozinho Conte e das do meu lado, não consegue evitar, tipo Tô quase em todo lado, tipo Só me falta chegar lá no patamar de quem dou na trave Um dia eu vou tá flexing sempre ok Eu sei que a vida me vai correr bem A guita apaga tudo every day Avisa nesse teu rapper é live Minha vida toda vira ok é guy Mudou no dia que muda lá Tudo que eu tenho já na xe sai Agora tem que voltar E espero nunca mais sentir a pain Cresci a surfar numa Big Waves Histórias pra contar antes de cair na grave Tsunamis de Bacari nessa Big Waves Eu tô a remar ao contrário dessa Big Waves Cresci a surfar numa Big Waves Histórias pra contar antes de cair na grave Tsunamis de Bacari nessa Big Waves Eu tô a remar ao contrário dessa Big Waves Faz o sinal da Gang Pratic, edition, shot Brabo É isso aí família, estamos de volta E esse foi o som do Lutz Quando me mandaram essa música lá no Instagram Me falaram que ele era um rapper que tava começando Se eu não me engano tinha 16 anos E fez esse som aí E eu achei muito bom Ele também falou lá na letra que ele tava a nadar contra essa grande onda Não sei se ele tá querendo dizer que todo mundo segue um padrão E ele tá vindo com um padrão diferenciado Então ele tá nadando contra essa grande onda Eu interpretei dessa forma Não sei se era isso que ele quis passar O moleque ele tem 16 anos de fato E já tá fazendo esse tipo de som Daqui quando ele tiver com uns 20 Já vai ter ganhado muito mais experiência Vai tá quebrando tudo aí na cena de Portugal Certo? Tamo junto e é nóis